Fala galera, Skyehanta é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Black Clover Mobile E dessa vez pra falar sobre uma coisa muito importante galera, estou falando aqui sobre velocidade Como assim Skyeh, que que é esse negócio aqui rapaz? É esse itemzinho aqui embaixo galera, que você pode estar vendo de todos os personagens, tá? Mas pra poder trazer análise completa e análise correta pra vocês, eu vim aqui galera em glossário, tá vendo? E peguei aqui os marcos, não sei se você sabe, tá? Mas tem como tá fazendo isso Você vem aqui ó, clica no personagem, você clica aqui nesse negocinho na direita galera, e você coloca o personagem no máximo, tá? Que aí você consegue galera, ver ele no seu potencial melhor nível, melhor grau e melhor potencialização E aí sim galera, eu tenho aqui a melhor velocidade que o personagem pode chegar com seus atributos básicos no máximo Claro que existem personagens que vão dar um up na velocidade de outro personagem Tem personagem que vai diminuir a velocidade do outro durante a partida Tem personagem aí, tem várias coisas que podem estar influenciando na questão da velocidade Mas aqui eu estou pra falar os personagens que são mais rápidos na sua categoria base, tá? Então vem comigo aí que isso vai ajudar vocês pra caramba galera, porque o game é baseado em velocidade Ou seja, quanto maior a velocidade do seu personagem, principalmente em modo PvP Você vai sentir muito no modo PvP que tem gente que está formando time galera de alta velocidade, tá? Com personagens assim que atacam muito rápido Então, às vezes você acaba perdendo um personagem antes mesmo de poder usar Estou falando sério cara, tem uns caras que estão muito violentos, principalmente com Yami, tá? Então, já deixa a dica pra vocês aí Vem comigo, deixa aquele likezão pra dar aquela moral Deu um trabalhão pra poder fazer isso cara Eu tive que pegar personagem por personagem, tá? Claro que eu estou falando de SSR e também de SR Personagem R galera, eu não coloquei nessa conta, tá? Não coloquei nesse cálculo, que eu acho que não faz sentido Mas, vamos lá galera, pra falar um pouquinho aqui sobre velocidade, tá? E claro, se você não é inscrito, se inscreva no canal Que eu vou estar trazendo galera, pra vocês, ó As melhores skill pages, tá? Para, na página de habilidade, né? Se você não sabe o que seria, né? Eu falo as vezes skill page, é porque é acostumado lá no Canadá A gente falava skill page, né? Mas eu estou falando disso aqui galera Vamos lá aqui, ó Página de habilidade, tá? Vou trazer um vídeo pra vocês pra falar as melhores páginas de habilidade pra penalizador Melhor página de habilidade pra defensor Melhor página de habilidade pra atacante Enfim, cara, vai ser aí uma sériezinha que eu vou trazer pra vocês Que vai ser fenomenal Vai ajudar muito vocês, cara E tome muito cuidado Tem muita gente fazendo besteira com as suas páginas de habilidade Mas tudo bem Isso aí vai ficar pra outro videozinho Vamos lá pra velocidade Se eu acabo misturando as coisas Eu gosto de falar tudo uma vez só, né? É complicado Mas vamos lá galera Eu vou estar separando pra vocês, tá? Em categoria SSR e categoria SR Porque eu vou estar diferenciando a questão das velocidades dos personagens Pra você ter noção, tá? Assim, basicamente pra gente começar Galera A velocidade base, assim, da maioria dos personagens No seu grau máximo é 103 de velocidade Vamos levar isso em consideração como uma base, tá? Porque muito, muito personagem mesmo Tem uma base aí máxima de 103 Então, acredito que isso aí vai ser um nivelador pra gente Pra falar assim Não, o cara tem uma boa velocidade Ou o cara tem uma velocidade ruim, tá? Só pra gente ficar também já fechado nessa parte aí Eu vou começar com os SRs, tá? Eu vou falar todos os SRs e todos os SRs, tá? Sobre suas velocidades Então eu vou ajudar você pra caramba Começando com o SR, tá galera? Vou começar aqui com o sétimo lugar Vou colocar assim, ó Do top 1 ao top 7, tá? Do SR tem 7 diferentes velocidades Então, vamos começar aqui com a Irmã Tereza Cadê a Irmã Tereza aqui, rapaz? Vem, Irmã Tereza Cadê você? Irmã Tereza, galera Ela aqui tá com uma velocidade de 95 Você vai notar que alguns personagens Têm uma certa, vamos dizer, harmonia entre eles Nas questões de habilidade Por exemplo aqui, Curandeiro Vai prestando atenção 95 Temos a outra também, Mimosa, galera Também Curandeiro Velocidade máxima, 95 aí No sétimo lugar, nós temos três personagens, tá? E também aqui nós temos a Charmy A Charmy, galera, também Curandeiro Ou seja, todos os três Curandeiros, galera Basicamente aí, os melhores Curandeiros, né? Da categoria SR Tem 95 de velocidade Então, já vai pegando o esquema aí Que isso aqui é também uma forma de você entender a dinâmica do jogo Não adianta você ter um Curandeiro muito rápido Porque você vai curar antes mesmo de tomar dano Você entendeu mais ou menos como é que funciona? O Curandeiro tem que ter uma baixa velocidade Às vezes você quer um time completamente de alta velocidade Mas não, cara O Curandeiro tem que ter uma baixa velocidade Porque primeiro você tem que tomar dano Pra depois você se curar, né? Faz sentido, não faz? Mas vamos lá, galera Partiu pra cá Então, tá aí No top 6, galera No top 6 Vem comigo que nós temos aqui o Asta No top 6, cara Sim, Astazão aqui, ó SR O Asta, galera Tem uma velocidade de 100, tá? Na sua velocidade máxima Lembrando que eu falei, galera Eu venho aqui, ó Eu coloco aqui no máximo Boto tudo no máximo, ó Tá vendo? Velocidade de 100 Ah, Sky, por que você faz isso? Porque muda, ó Se eu botar aqui, ó Na categoria mais básica dele Ele vai tá aí, galera Com 96, tá vendo? Por isso que eu peguei o máximo deles Então, tá aí O Asta na sexta colocação Asta e também a Sol Tá, eu não tenho essa personagem ainda Que essa personagem aqui É uma personagem excepcional Tá, pra farm Eu vou trazer vídeo Só falando pra vocês Só sobre farm, tá? Quais são os melhores personagens Pra você usar aí Nos farms lá do equipamento, tá? Eu vou trazer vídeo pra vocês também Então não se preocupa, não Mas tá aqui Com uma velocidade bem baixa Uma tanque, então Também não tem tanta necessidade Uma velocidade alta, né? Mas, beleza Nessa categoria de 6 aqui De 100 Só tem os dois Aí nós subimos um pouquinho, né? Pra 103 Como eu falei, é a categoria Que mais tem personagens, tá? E aí temos o Yuno Tá, o Yuno aqui Ele tem 103 Temos também aqui O Gaúcho, tá? Também tem 103 Temos também o Luke Praticamente a galera toda Lá do Black Clover, né? Do... Do Touros Negros, né? Tem o 103, né? Muita gente com 103, cara Luke, Yuno, Gaúcho Ah, esse cara aqui também Cadê? Eu acho que... Esse aqui é Lec Dora Lec Dora, né? Sandler Também tem os 103 E o Solid também, tá? Aqui, ó Solid Silva também Carrega aí os 103 de velocidade Então esse aqui eu coloco Como uma base, tá? São personagens com velocidade Normal Nem é rápido Nem são personagens lentos, tá? Aí um pouquinho mais rápido Já, assim Consideravelmente mais rápido Eu digo isso porque Se fosse contar na categoria SSR Eles estariam em top 3 Da categoria SSR Mas não Aqui Estão top... É, top 3 Top 5 4, mais ou menos Porque pouca coisa No SSR de diferença Mas Aqui, galera Estou falando do top 4 Do SR Vamos lá Aqui temos o Magma Tá? Magma tem 107 de velocidade É um personagem Consideravelmente rápido Vamos dizer assim Comparado aos outros Temos aqui também A... Aqui Eu sempre confundo o nome dele Shirene Também com 107 de velocidade E o Nebra Com 107 de velocidade Tá? Penalizador Tá vendo? Penalizador aqui Penalizador Você tá vendo que Alguns personagens Eles realmente aí Começam a Se combar, né? Na questão das Categorias de habilidade E aí partindo pro top 3 Nós temos a Noela, tá? A Noela Ela tem 110 de velocidade É um apoiador E junto com ela Nós temos a Vanessa Que também é um apoiador Presta atenção Com 110 de velocidade Tá? Com o Bano Não é à toa A velocidade está parecida Tá? Show de bola Partindo pro top 2 Temos apenas um Que é o Hurt Hurt Eu acho que é isso aqui Que se fala o nome dele Ele, galera Tem 112 de velocidade Tá? Um dos personagens Mais rápidos do jogo Seria o que? O quarto personagem Mais rápido do jogo Vamos dizer assim E depois dele, galera Ele é um penalizador Tá? Temos o Finral Que é um personagem Excepcional Tá? Pra SR, cara Ele é um dos Meta SR Tá? Apoiador Cara Os apoiadores São muito velozes Tá? Ele é um apoiador O Finral E também o Valtos Que eu não tenho Que eu gostaria de ter também Né, cara? Que é um outro apoiador Você vê que a velocidade é igual Tá? 124 de velocidade São os dois personagens assim Que só perdem Pra um personagem SSR Tá? Que eu vou falar qual é Mas Assim Eles são muito rápidos Cara Muito rápidos Mesmo muito difícil Você alcançar a velocidade Desses dois aqui Mesmo tendo um buffzão Aí de velocidade Tá? Porque eles são muito mais rápidos Que os outros Show? E na categoria SSR É SR A gente fecha com esses personagens Na categoria, galera SSR Vamos começar aqui Lá nós temos top 8 Porque são 8 velocidades diferentes Aqui no SSR Vamos começar aqui Galera Presta atenção Que não é coincidência O primeiro aqui No top 8 É o Mars O Mars Aqui Tem uma velocidade Bem baixa Pra falar a verdade Deixa eu botar aqui Eu pensei que ele ia ter uma velocidade maior Porque ele ataca até legal Uma velocidade de 100 Tá? Então uma velocidade de 100 É Uma velocidadezinha Bem tranquila Uma velocidade de 100 Diferenciada aí então Mars Com uma velocidade de 100 Temos quem aqui Ó Radice Também Com uma velocidade de 100 Defensor E o terceiro É o Veto Que também é um defensor Com 100 de velocidade Então Todos os defensores Pra categoria SSR É o que tem mais baixa velocidade Tá? Isso aí também é bem importante Aí temos uma personagem Completamente separada Tá? Que é a Mimosa Galera A Mimosa aqui ó Completamente separada Na categoria Ela tem 101 De velocidade Ela é um pouquinho Mais rápida Só Mas ainda é uma personagem Como eu falei galera Curandeiro Não tende a ser rápida Tá? Pra curandeiro Ela é a mais rápida Curandeira Tá? Mais rápida que a irmã Tereza Mais rápida que a outra Mimosa E mais rápida que a Charme Então ela é uma personagem Rápida Tá? Então Pro time assim De alta velocidade Ela não comba muito bem Você tem que ter um timezinho Talvez com uma velocidade Mais baixa do que a dela Mas isso aí São outros 500 Mas é questão de combo Mas Tá aí Na sétima posição Sozinha né Solitária Não tem jeito E aí galera A gente cai aqui Na questão dos 103 De velocidade Que eu disse pra vocês aí Que a média De personagens aí Tem 103 Então Temos aqui O Yami Tá galera O Yami aqui normal Cadê? Ele tá por aqui Sempre perco o Yami normal Aqui ó O Yami normal Tá aqui ó 103 de velocidade O Lich Também Tá galera 103 de velocidade Só atacante Presta atenção Aqui ó O Jack também Tá vendo? Atacante 103 de velocidade O Raya Raya Eu acho que é assim Que se fala o nome dele Um atacante também Com 103 de velocidade Você vê que tudo Tem aí um combo Né cara Não tem jeito Foi golão também Galera Atacante Com 103 de velocidade Fana também Atacante 103 de velocidade Yami Yami S1 Yami S1 Seria a Academy Clover Também E o Leopold Também galera Com 103 de velocidade Todos são atacantes Todos Você tem noção? Isso aí galera Informação muito importante Porque você vai trabalhando Em cima disso Você sabe que você viu Um atacante aí Provavelmente a velocidade Dele é 103 Aí galera Nós passamos pra Quinta Posição né Quinta Slote aí De personagem Com 107 De velocidade Aí temos aqui Esse personagem Que é um penalizador Tá? Real E temos o personagem Mais usado Da arena Já trouxe um vídeo Pra vocês Que é o Lotus Com 107 Cara Pra personagem Penalidade Assim Ele tem uma velocidade Bem considerável Tá galera? Bem considerável mesmo Pra penalidade É uma velocidade Bem interessante Show de bola E aí a gente parte Pra categoria 4 Que é uma personagem Única também Que é a Sally Sally Não sei como é Você falar ali o nome É uma apoiadora Tá? Uma apoiadora Com 108 de velocidade E aí galera A gente cai na categoria Top 3 Vamos dizer assim Categoria de maior velocidade E temos aqui O Nozel Que também É um penalizador A gente até entende Que ele tem uma velocidade Um pouquinho melhor Mas aí a gente cai No personagem atacante De maior velocidade Do jogo Tá? É o Asta Galera O personagem atacante De maior velocidade Do jogo Não tem Nenhum atacante Com maior velocidade Do que ele Ele vai começar Atacando primeiro Não tem jeito Cara Muito bom Asta aí Atacante Brabíssimo Até uso ele No meu time E aí O top 2 O top 2 Galera Fica com a Charlotte Que é uma personagem Que a gente pega de graça E é uma personagem Muito rápida Muita gente usa ela Por causa disso É uma penalizadora E muito rápida Isso aí também ajuda Pra caramba E pra fechar Galera O personagem Sozinho também Mais rápido Do jogo Não tem nenhum Mais rápido Do que ele William Galera É um apoiador E personagem Mais rápido Do jogo Ele é muito rápido 126 Tá Dois pontos Mais rápido Que Finwell E o Valtos Beleza Tá aí galera Todo destrinchado Pra vocês Você vê que A gente começa A ver a velocidade De cada um A gente começa A entender um pouquinho Que a gente sabe Que curandeiro Geralmente vai ter Uma velocidade Bem baixa A não ser mimosa Que tem um pouquinho Mais de velocidade Que os defensores Defensores vão ter Uma velocidade baixa Os atacantes Geralmente vão ter Uma velocidade média Depois a gente vem Penalizador E depois Apoiador Geralmente nessa ordem Alguns um pouco Pra lá Outros um pouco Pra cá Acho que deu Pra ter uma noção De que A velocidade Influencia bastante Não só na questão Do personagem Da categoria Do personagem Mas também Na hora de você Formar um time Então quando você Formar um time Você tem que realmente Mesclar Saber botar um defensor De forma correta No posicionamento Saber qual personagem Você vai combinar Com o defensor Você vai botar Dois atacantes Você vai botar Dois penalizador Não vai usar atacantes Enfim Cara Isso aí vai depender Muito da estratégia Mas a velocidade Vai influenciar nisso Tá Então Fique esperto Não dá mole Tá aqui Tudo destrichado Pra vocês Todo o rank De velocidade Escolha os personagens Com carinho Tá Lembrando que isso aqui É mais Pra modo PVP E PVE Parte de farm Já são outros 500 Já não leva muito Em consideração Velocidade É outra coisa Que a gente tem que levar Em consideração Mas eu vou trazer Um vídeo pra vocês Falando galera Na série Sobre Farm Personagens Pra cada farm Que você vai precisar E também Sobre Skill page Ou página de habilidade Quais são as melhores Paginas de habilidade Pra defensor Penalizador Enfim Tudo isso aqui Vai estar no canal Então já deixa o likezão E se inscreve Que eu vou estar trazendo Esse vídeo O mais rápido possível Pra vocês Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu